Olha, com muita alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM. Quero deixar aqui minha palavra de gratidão ao Mauro, diretor aqui da rádio, e a todos os comunicadores e amigos aqui da Rádio Grande FM. Também ao Diácono Milson. E quero lembrar a você que, como nós estamos aí em torno do Dia Mundial de Ação de Graças, quero agradecer também, não só o espaço aqui da rádio, mas a sua companhia todas as manhãs. Lembrando que você pode compartilhar esse programa nas redes sociais da Grande FM, no YouTube e no Facebook. Hoje vamos ler no livro do profeta Miquéias, capítulo 5, versículo de número 2, que diz assim, E tu Belém e Frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por quanto o Senhor os entregará até o tempo em que a está para dar à luz, ou de dores tiver dado à luz? Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Jesus é único na história humana. Não há outro semelhante a Jesus na história humana. Primeiramente que ele possui duas naturezas, perfeitamente homem para representar os homens diante de Deus, e perfeitamente Deus para representar Deus diante dos homens. Ele se encarnou, se tornou como um de nós. Ele é único não somente porque ele deixou a sua glória, é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é único não somente porque morreu na cruz para nos salvar, e deu a sua vida por nós. Ele é único não somente porque ele perdoa os nossos pecados, e é o único que pode perdoar pecados. Mas ele é único também em todos os traços da história. Jamais algum outro homem nasceu nesta terra depois de tantos anos de preparação para o seu nascimento. Deus foi revelando aos seus servos profetas, como descortinando a história, anunciando a Jesus a cada momento, a cada geração. O profeta Miquéias, que viveu mais de 600 anos antes de Cristo, ele está profetizando aqui a cidade que Jesus haveria de nascer. Embora Jesus é chamado Jesus de Nazaré, ele não nasceu em Nazaré. Em Nazaré ele cresceu e começou o seu ministério. Mas Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia. E o texto do profeta Miquéias está dizendo, E tu, Belém, Efrata, pequena demais para ser tão importante para o mundo, para a história, não somente para o território de Israel daqueles dias, quantas vilas, quantas cidades. Mas a profecia anuncia que o Messias nasceria em Belém, da Judéia. E foi ali que ele nasceu e o profeta está dizendo, Belém, você foi a escolhida de Deus. O Messias nascerá aí em Belém. É em Belém, onde nascerá o sol da justiça. Onde nascerá o Messias, o filho de Deus, o nosso Salvador. É lá que aquela que está de dores para dar à luz, dará à luz um filho. E ele, o Salvador, o Redentor, ele reina pelos séculos dos séculos. Crendo ou não, Jesus reina hoje e reinará para todos sempre. O seu reinado não terá fim. O texto aqui diz que Judá daria, então, em Belém de Judá, que é uma cidade do território de Judá, haveria de nascer aquele que haveria de reinar em Israel e as suas origens são desde os tempos da antiguidade, desde a eternidade. Jesus é Deus. De eternidade à eternidade, Tu és Deus. Jesus é único. Entregue a Ele a sua vida. Confie nele de todo o seu coração. Não haverá outro Salvador para você, senão, unicamente, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã e até o nosso próximo encontro aqui na Grande FM. E você pode compartilhar este programa com seus amigos e vizinhos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.